Sexta-feira da semana passada, o Conselho Participativo da Arsec, a Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos, delegado de Cuiabá, aprovou a nova revisão tarifária, que restabeleceu o preço de R$ 4,10 para a passagem de ônibus na capital. O primeiro aumento do ano foi derrubado em março pelo Tribunal de Contas do Estado, depois que um grupo de vereadores denunciou irregularidades na base de cálculo tarifário. O TCE será acionado mais uma vez pelos legisladores, assim como o Poder Judiciário. Eles vão recorrer do ajuste de R$ 0,25 com sustentações procedimentais. A primeira é que a conta para o novo valor continue irregular. No cálculo da Arsec, eles apenas consideraram os dados que podem favorecer os empresários, e não o cidadão que já pagou durante um ano e três meses um valor a mais do que devia, já que durante um ano e três meses foi cobrado o ISS, foi cobrado o cidadão, como se as empresas pagassem o ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, de 5%, enquanto elas, na verdade, pagavam apenas dois. Essa diferença tem que ser repassada ao contribuinte com uma forma compensatória e não pode ficar com um lucro no bolso dos empresários. No momento da votação, o quórum no Conselho não foi atingido. Há 26 membros e é necessário pelo menos 14 deles presentes. Havia apenas 12. Além disso, a análise da planilha de dados foi feita em tempo recorde, menos de 24 horas. Hoje, para vocês terem ideia, nós temos um déficit de aproximadamente 500 abrigos de passageiro, mais de 75% da frota está acima da idade contratual, ou seja, uma frota velha. Então, se os empresários não estão cumprindo com a obrigação do contrato, sem cumprir, todo ano eles querem ter o aumento da tarifa do transporte coletivo. E nós vamos, de forma conjunta, com outros vereadores, juntamente com o vereador Diego Guimarães, acionar o Tribunal de Contas do Estado e também via judicial para barrar esse prejuízo para a população cuiabana. Um dos membros do Conselho Participativo da Arsec, inclusive, procurou a Câmara de Vereadores porque se sentiu prejudicado ao analisar os documentos. Recebeu, segundo a informação aqui no Passu, às 18 horas do dia 25, e a reunião do Conselho Participativo era às 9 horas da manhã do dia 26. Então, em menos de 24 horas ele recebe, não teve tempo hábil, ele diz isso, que não teve tempo hábil para poder analisar os cálculos apresentados naquela planilha, e que ele se sentiu prejudicado, teve a sua atuação prejudicada. Obviamente, ele nos mandou essa declaração para que nós pudéssemos usar perante o Tribunal de Contas, perante também o Poder Judiciário. Nós vamos fazer esses encaminhamentos para que não só o direito dele como membro do Conselho seja respeitado, mas também o direito do cidadão, que paga caro hoje por um transporte coletivo de péssima qualidade em Cuiabá. Outra reclamação que os vereadores vão fazer é a falta de transparência e de diálogo com a população, em especial com os usuários do transporte coletivo para o aumento da tarifa. Não houve a realização de nenhuma audiência pública antes da aprovação deste reajuste, ainda que isso esteja previsto em lei. Está previsto na Lei Orgânica Municipal, uma lei de autoria do vereador Dilimar Alencar, que tem que ser dada publicidade na tarifa 30 dias antes de conceder o aumento. Isso não foi feito. Membros do Conselho Participativo tiveram menos de 24 horas para poder analisar uma planilha considerada extremamente complexa. Os protocolos do recurso no TCE e no Judiciário devem ser feitos na segunda-feira da semana que vem. Tem que ser feito um trabalho minucioso, um trabalho bem feito, um trabalho responsável, para que nós possamos ir até segunda-feira, acredito que a gente já vai estar protocolando no Tribunal de Contas e no Poder Judiciário, se for o caso.